Enquanto vai aprendendo, vai se sofisticando um pouquinho aí ao longo do tempo. Chegando aqui à Praça das Bandeiras, no Gonzaga, onde temos o bonde turístico. O bonde que não circula, mas ali é um monumento em homenagem ao sistema de transportes coletivos que durou décadas em Santos, né? Comercialmente, e hoje temos lá no centro o bonde turístico. Circula, aí aquele lá efetivamente circula no centro da cidade de Santos. Ó, ciclovia, vocês veem, não é só pra bicicleta, né? As pessoas andam, claro, pra patins, skate, e algumas pessoas também correm. Então, é um espaço democrático. Enfim... Nesse dia nublado, com chuvisquinhos, a gente fazendo esse Bike Vlog. Mais uma vez agradecendo a você que comenta, você que gosta dos vídeos, até faz correções. algumas coisas, como eu faço um vídeo sem edições, eu não tenho como fazer correções, assim, depois, né? Faço nos comentários aí. Então... E são imagens registradas de Santos. Só que a mureta estilizada. Mais uma aqui. Aqui, essas bicicletas aqui fazem propaganda, né? Vocês entendem? São bicicletas aí com placa de propaganda. E chegando aqui, então, a concha acústica de Santos. Que, como ela é aberta, as atividades ficam restritas a mais dias sem chuva, né? Mas aí, recentemente, fizeram um envidraçamento, e aí, esse envidraçamento fez com que a concha não incomodasse, vamos dizer assim, a vizinhança, que são os prédios aqui, né? Então, havia sempre reclamações, e atendendo aí, eles fizeram um fechamento acústico com vidros, pra que não fosse propagado o som à distância, né? Bom... Esse é um Bike Vlog, falando sobre Santos. Neste dia 22 de outubro de 2017. Nas praias de Santos. Que é uma coisa... É uma atividade bem bacana, você andar de bicicleta. E toda hora, além de ser a atividade esportiva, claro, você ainda tem esse visual todo. Que evita, que te ajuda a não se estressar tanto, né? As barraquinhas ali, da feira arte, que é a feirinha hippie, vamos dizer assim. Que vai... que funciona à tarde e à noite. Que é bem interessante, bem bacana, bem frequente bastante. Atrai muita gente. Tem a parte de alimentação, né? E também a parte de... Venda de artigos produzidos pelas pessoas aí. Por isso que é a feira arte, né? Feira de artesanato. Geralmente as pessoas vendem coisas que elas mesmas fazem. Esse é o objetivo, né? De incentivar aí... As pessoas a fazerem esses artesanatos e venderem. Então tem toda uma... Uma escritura aqui criada já há muitos anos, né? Há muitos anos. A Avenida Conselheiro Nebias. O Abrigo de Bondes. Antigo. O Posto 4. Posto de Salvamento. Que no passado... Como falei... Abrigavam... As... Cabines telefônicas. E hoje em dia esse espaço se tornou uma gibiteca. Exatamente. Uma biblioteca de gibis. Temos aqui... O farol do Boqueirão. Que é um... Também é um ponto... Onde as pessoas tiram muitas fotos. Que é bem bacana, né? Bonito. Visual. E aí... Sim. E... Ali... Pinacoteca Benedito Calixto. Um casarão branco. O ônibus está na frente. Não sei se ele vai... Bom... Já mostrei várias vezes... Né? O casarão. O casarão. E estamos chegando aqui ao canal 4. Mais uma vez. Já a praia do Boqueirão. Após o canal 4. Se transforma na praia do Embaré. E assim... Temos aqui... Temos aqui... E a praia do Embaré. Com os seus quiosques. Com os seus quiosques. O antigo... CPE. Centro de Paqueras do Embaré. Com diversos quiosques aí... Bastante movimentados. Inclusive durante a semana também. Ok. Bom... Eu vou... Encerrar esse Bike Vlog aqui. Fazendo... Bem em frente aqui... A igreja de Santo Antônio do Embaré. Cujo nome oficial é Basílica Menor... De Santo Antônio do Embaré. Que tem em frente... A estátua de Santo Antônio. Inclusive tem a fonte... A fontezinha né. Então ali tem uma estação... Do Bike Santos. Que é justamente... Onde eu vou... Para estacionar essa bicicleta. Vamos passar aqui em frente... Aqui a praça Santo Antônio do Embaré. E... Fica bem em frente aqui... A igreja... Do Embaré. Uma das igrejas mais procuradas... Para casamentos. Que é uma igreja... Incrivelmente muito bonita. Incrivelmente bonita. Que fica bem aqui... Na igreja do Embaré. Aliás... No bairro do Embaré. Como eu falei para vocês... O bairro do Embaré... Dá-se o nome... Por causa da praia do Embaré. Que era uma denominação indígena. Então... Acabou sendo a igreja de Santo Antônio... Do bairro do Embaré. Certo? E assim... Vou encaixando aqui... A minha... A bicicleta. Pública do Bike Santos. De volta. E o passeio aí... Está concluído. Valeu? É isso aí pessoal. Um grande abraço... E até a próxima.